O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera buscam um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Depois de mais de dois mil anos de cristianismo, era para essa advertência de Jesus não existir no nosso meio que uma geração má e adúltera busca um sinal. Essa geração, ela é má e adúltera. Era para Jesus estar dizendo assim, essa geração boa e santa e não má e adúltera. E ainda ficam procurando sinal, exigindo sinais para que Deus possa provar a sua existência ou o seu poder para ver se se converte. porque, na verdade, os fariseus e os doutores da lei, eles já tinham visto os sinais que Jesus já havia feito. Eles viram os milagres. Mas como eles estavam com a intenção de testar Jesus e também eles estavam com o coração fechado e não queriam abrir esse coração para Jesus, então faz mais um sinal aí para ver. Talvez nós vamos acreditar em alguma coisa. E Jesus disse, não vou, não tem sinal mais, não, acabou. Interessante que hoje as pessoas ainda ficam buscando sinais. Me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Olha, é só olhar a Sagrada Escritura que você vai ver o sinal. Você quer ver um sinal maior do que o perdão dos pecados que Jesus nos deu na cruz? A sua ressurreição? Que mais sinais as pessoas estão querendo ainda para que Jesus venha provar? E aí Jesus chama a geração adúltera. Então, nós estamos acostumados a, quando ouve a palavra adultério, sempre relacionar o adultério entre um homem e uma mulher casado. Então, a esposa foi infiel, prometeu lá no dia do matrimônio a fidelidade e depois acabou traindo o esposo ou vice-versa. Mas esse adultério que Jesus está falando aqui, é um adultério da humanidade para com ele. Um adultério da igreja para com ele. Essa igreja que recebeu o batismo, que foi batizado, por isso se tornaram cristãos, se tornaram católicos, prometeram ser fiéis, prometeram cumprir os mandamentos. E na medida que o tempo vai passando, a infidelidade vai aumentando por parte até daquelas pessoas que se dizem ser católicas, que se dizem ser cristãs. E aí no meio dos cristãos nós vemos um paganismo muito maior do que os próprios pagãos. A infidelidade dos pagãos já é a infidelidade dos pagãos. Agora, a infidelidade de nós católicos não deveria ser assim, era para nós estarmos num grau de santidade. Repito o que eu disse no início. Depois de dois mil anos de cristianismo, era para que os cristãos estivessem num grau de santidade muito grande. Mas na medida que o tempo vai passando, pior vai ficando. Como eu já falei aqui, nós somos católicos, nós somos cristãos, com ideias pagãs, e não somente com ideias pagãs, mas com práticas pagãs. Os cristãos estão se tornando cada vez mais pagãos. Era para ser o contrário. Era para que os pagãos estivessem se tornando cada vez mais cristãos, cada vez mais católicos. Mas não é isso que está acontecendo, está acontecendo o inverso. São os católicos que estão se tornando cada vez mais pagãos. E aqueles que... E os católicos que deveriam estar se tornando cada vez mais cristãos e mais santos, estão condenando os que querem viver como santos. E aí é o problema. O erro se tornou tão normal que o que seria normal para nós se tornou extraordinário. Então, quando você encontra uma pessoa que está querendo ser santa, que não quer ser adúltera, que está querendo cumprir os mandamentos de Deus, que está querendo ser fiel, que busca os sacramentos, aí são tidas como radicais. Você não está nesse mundo, não é assim que você tem que ser. E aí começa aquela perseguição em cima daqueles que estão querendo viver a santidade. Porque vai se tornando insuportável, a santidade vai se tornando insuportável. Aí, São Paulo vai dizer para Timóteo que ia chegar um tempo e nós vamos percebendo que na nossa geração esse tempo está aí também, que os católicos, os cristãos não iriam suportar mais a sã doutrina. Então, caminhar na sã doutrina significa erro. Você está errado, não é bem assim. E aí Jesus está dizendo, olha, Jonas, quando ele foi para Nínive, Nínive estava numa situação dramática. O paganismo já tinha tomado conta de Nínive. Desde o rei até os os súditos, tudo numa vida muito errada, muito errada. Então, Jesus disse, Deus falou, vai lá, Jonas, e proclama que eles precisam mudar, se convertam, mudem de vida. Jonas ficou ali com medo, tem toda aquela situação, aí Jonas foi lá, proclamou, anunciou, e o povo se converteu. Mudaram de vida, se penitenciaram, reconheceram que estavam errados. Depois ele conta a outra história aqui, a rainha de Sabá, que é a rainha do sul, a rainha de Sabá, que era uma pagã, e também, diante da situação de Salomão, que era um judeu muito sábio, então, a fama de Salomão estava percorrendo por todas as nações, ela foi comprovar com os próprios olhos, ela disse, vamos ver se esse cara é isso mesmo que estão falando, e quando chegou lá, essa mulher, ela averigou, ela viu, ela ficou tão entusiasmada, que ela louvou e agradeceu o Deus de Salomão, e se converteu, aí agora Jesus faz essa comparação, que tanto os ninivitas, como a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, como está dizendo aqui no evangelho de hoje, eles irão nos julgar, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque ela vê dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão, então, se eles se convertem com, me desculpe eu dizer assim, um profetinha chamado Jonas, e uma rainhazinha lá do sul, porque agora diante do soberano, do senhor, o rei dos reis, o rei da rainha de Sabá, o senhor da rainha de Sabá, o senhor lá de, da nação, da cidade de Nínive, é ele agora que está aqui, ele que está falando, está anunciando, as primeiras palavras de Jesus, quando ele começou a anunciar foi essa, convertei-vos, creiam no evangelho, o reino dos céus está próximo, e ele foi provando que ele realmente é o senhor, ele é Deus, ele transformou a água em vinho, ele ressuscitou, Lázaro, e tantas outras pessoas, pessoas foram curadas, e essas curas foram verdadeiros milagres, e as pessoas diante de Jesus ficam questionando, não querem saber, colocam ele no nível de qualquer pessoa, ou até mesmo abaixo dos seus ídolos que foram se criando no decorrer da vida, e ficam dizendo que não é bem assim, que Deus é tão misericordioso que ele não vai levar em conta esse pecado meu, aquele pecado também, porque ele é muito misericordioso, e por ele ser misericordioso, eu vou continuar fazendo tudo, porque no final das contas tudo vai dar em pizza, seremos julgados, em outra passagem ele fala que seremos julgados por Sodoma e Gomorra, que foi pior ainda, não vamos tapar os nossos olhos não, vamos observar o mundo para ver como é que está, deem uma olhada, esses dias aí, uma pessoa me enviou um tal projeto, olha, para você ver como é que os homens vão desafiando a Deus, aí mandou um projeto aí, não sei se é um deputado, um senador, aí enviou o projeto, e o projeto é o seguinte, aprovação de casamento entre pai com seus filhos e filho com pai, aí, eu falava para a pessoa, olha, vai ser assim, vai engavetar, porque a primeira, é toda uma lógica que acontece, engavetam, porque todo mundo fica assim, ah, como é que pode uma coisa dessa, um homem casando com a sua própria filha, ou uma mãe com seu próprio filho, engaveta, pronto, aí desaparece um pouco, aí começa agora a doutrinação, a doutrinação vem aonde? Nas escolas, aí começa nas escolas, a mostrar lá uma historinha de um menino que é apaixonado pela mãe, e a mãe é apaixonada também pelo filho, aí começa aquelas, aí dentro do enredo, coloca que as pessoas acabam não entendendo, porque os dois se amam, porque não, aí começa aquele preconceito das pessoas, fica todo mundo com preconceito, aí as pessoas vão ficando tudo assim, com pena do menino lá, e a mãe, ou vice-versa, aí começa, aí depois vem um filme, um filme contando também essas histórias, aí as pessoas vão ficando com pena, mas o que é que tem? O importante é que se amam, imagine uma mãe, se a mãe ama o filho, se o filho ama se a mãe ama o filho e o filho ama a mãe, o que é que tem? O que importa é o amor, aí as pessoas vão ficando com pena, aí pronto, a doutrinação vai acontecendo, vai acontecendo, aí chega o ponto, das pessoas começarem a dizer, não tem problema, o importante é que eles se amam, aí volta de novo, o projeto lá, aí como o povo já está doutrinado, aí começa lá dentro e tal, aí aprovam, aí depois que aprova, pronto, vai falar contra que você é não sei o que, é homofóbico, eu não sei nem qual o nome que vai dar para isso aí, e não sei o que, isso é incesto, isso é um pecado gravíssimo, o amor de mãe para com o filho é amor de mãe, o amor de pai para com o filho é um amor de pai, e o amor de filho para com a mãe é amor de filho, e assim sucessivamente, não é amor para os dois se abrazarem na carne e no amor, e também até a possibilidade, Deus me livre, de filhos que vêm é tudo doente, porque não tem cabimento, olha que geração má e adúltera, que acham que se governam, agora, o problema é quando os católicos começam a provar isso também e dizer o que é que tem e o que é que tem, tudo bem, ou tudo mal, não é tudo bem, tudo mal, se os que não são católicos, não seguem os mandamentos, eles acharem que isso está tudo bom e é maravilhoso, problema deles, vão se ver com Deus, agora, nós católicos aprovarmos, me desculpe, aí chega um padre depois no púlpito e começa a dizer o que é que tem, se o pai e o filho se amam, o que é que tem, isso é coisa do passado, e aí as pessoas começam a dizer assim, se o padre falou, mas que padre foi esse que falou um herege, um que já perdeu a fé, que não segue a lei de Deus, mas segue as suas leis próprias, que acha que é ele que deve ditar, o padrinho camarada, então está certo, meus irmãos, que Deus nos conceda a graça de pelo menos ter um grupinho, porque é um grupinho mesmo, não vai ser um grupo grande, que seja fiel, espero que você esteja e eu também esteja no meio dele, porque pode ser que depois eu entre, dê uns cinco minutos, que vai se tornar em, sabe lá, em quantos anos, não em minutos, e entrar nessa onda e achar que está tudo bem, aí por causa de perseguição, por causa disso, por causa daquilo, para salvaguardar o meu nome, então eu sou bonitinho, imagina eu fazendo um casamento de um pai com uma filha, pode me levar para o sanatório, é um doido, Padre José Augusto ficou doido, porque fez um casamento de uma, de uma mãe com um filho, isso é incesto, isso é preparação para, como é aquela doença aí, esse negócio que o homem gosta de criança, eu sempre esqueço, é pedofilia, já que a pedofilia não é aprovada, então nós temos que, é preciso aprovar por uma, por um meio, qual é o meio? Já começa aqui, pai com filho, porque a idade do pai para uma, para uma, para uma filha sempre, tem uma distância muito grande, ou vocês já viram a criança nascer e já, e ali já, já teve um casinho com outro neném, e aí ela já ficou grávida, aí está tudo no mesmo nível, não existe isso, incesto, pedofilia, é o mundo, é essa geração, então que nós peçamos a Deus a graça, que nós não nos deixemos influenciar, porque, olha, aqueles católicos que não aprovavam o casamento de homem com homem, já estão começando a achar que está certo, não estou dizendo que são todos, não é? Graças a Deus, já estão achando, você já vê no meio daquelas pessoas assim que são líderes da igreja, que já começam a dizer o que é que tem, já vem você também com as suas homofobias da vida? Porque a lavagem cerebral foi feita, aquele filme que você disse assim, nossa, mas o filme, foi tão bom aquele filme, foi bom aquele filme, mas você não percebeu que de forma indireta e depois direta, já estavam ali, a questão da ideologia de gênero, você não percebeu isso? As pessoas hoje ficam assistindo filmes, mas a coisa já está tão assim, que não consegue perceber não, ou percebe e não quer ver, e não quer acreditar, e fica assim no geral, nossa, mas foi tão bonito o filme, foi, mas você não viu lá que tinha duas meninas ou duas mulheres lá morando juntas, você não viu aquele beijinho que ela deu, não? Escapou, foi justamente, na hora que deu o beijinho, os seus olhos fecharam, aí na hora que você abriu, já tinha passado a cena? não, mas o enredo foi maravilhoso, bem, o enredo pode ter sido maravilhoso, mas você não viu que o veneno foi colocado, e aquele veneno foi tão bem colocado, que agora você já começa a dizer que o que é que tem? Que a igreja católica é retrógrada, que a igreja católica só fica condenando, e o que é que tem? e aí para terminar, percebam se essas pessoas que estão no catolicismo, que sabem que isso é errado, percebam se na família dela não tem alguma situação, e aí como não querem que os seus se condenem, aí ficam dizendo assim, mas não tem nada a ver, porque já tem na família, aí admitir, sabendo que o da família já, então não é melhor dizer o contrário, geração maia dútera, não quer saber de Deus, então está certo, vou terminar dizendo a mesma coisa, se um dia vocês me verem fazendo um casamento de homem com homem, podem me levar para o manicômio, ele ficou doido, e se vocês me verem fazendo um casamento de uma mãe com um filho, ficou mais louco ainda, não dá para viver na sociedade, porque uma pessoa dessa não pode viver um padre desse, não pode viver na sociedade, não, porque ele é louco, perdeu a sanidade, já não está mais ensinando o que deve ensinar, ele é um louco, me levem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Mãe Maria Santíssima